E aí, galera! Galera, ninguém, né, Cajota? Daqui a pouco chega. Vamos pegar o barulho! Vamos chamar aqui ao vivo, encher o terrabirim, vamos esquentar aqui pra chamar a galera aí, né? Vamos cantar, vamos cantar. A gente vai cantar uma música que tá bem presente agora com a gente, né? Foi feita por Céu e por mim, né? E hoje eu estou aqui com o meu outro irmão, Cajota. Olá, família! Tomei da Pachamama! Pachamama total! Meu irmão também de sangue, assim como o Céu, né? São os Uclãs aqui, filhos da Xamã, que estão aqui na resposta, né, Cajota? Isso mesmo. Vamos cantar um pouquinho. Tá preparando a garganta? E aí a gente começa essa live pra falar pra vocês mais sobre o Festival Pachamama, um pouquinho mais sobre Terramirim e dos nossos próprios processos, né? Que a gente vive aqui, porque tudo que a gente faz, a gente tem que viver. Vê se não, não acontece, né? Vamos lá! Vamos lá, gente! Saudações aos nossos parentes aí, a parentada toda. A gente que o Aksa tá aí! Eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser, eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser. Se for caminhando na mata, se for acertando a floresta, se for mergulhando em suas águas, se for ouvindo a sua celeste. Eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser, eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser. Eu sou a chama do Xamã que chama meu ser, eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser. Eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser, eu chamo a chama do Xamã que chama meu ser. Vamos lá, gente! Então, a gente também tá aceitando perguntas, viu? Eu não tô enxergando muito bem, mas dá pra enxergar aqui, se mandar. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse festival de arte e medicina. O que a gente quer dizer com arte e medicina? A própria natureza, que é a grande artista que nos dá beleza, as cores, as medicinas, as plantas de poder, os ritos. Então, esse festival tem essa função, né? O próprio nome diz, né? Pachamama chama. A gente tá no tempo da natureza da mãe, né? Do chamado da mãe, da gente atender essa mãe maior, né? Que cuida de todos. E a Xamã veio com essa ideia que é um festival que já acontece lá fora, né? Começando lá na Inglaterra, também na Alemanha. Que onda, né? Que a gente começa lá pra trazer pra cá. Mas aqui a gente atendeu sempre o chamado e agora a gente quer compartilhar, né? A Xamã tem muitos iniciados, né? Nos chamam eles do Adeus a Mãe, que vão estar proporcionando muitas vivências, né? Muitos encontros, muita comunidade, né? E a gente, esse espírito de Terra Mirim, né? Que já habita esse Vale do Itanguatá há mais de 30 anos. Nossa família esteve aqui, a gente já tá há 50 anos, né, Cajota? Por aí. Por aqui, por aí. Por aqui. Por aqui. E aqui onde a gente tá mesmo, era onde as vacas, os bezerros ficavam aqui, né? Exatamente. Ele montava os bezerros. Separadinho das vacas, esperando a ordem delas. Era uma coisa linda. É, esse é o nosso homem do campo, né? Cajota é o homem do campo, né? Dedo verde, que a gente ama, né? Também um super plantador. Então, assim, esse espírito que tá aqui, né? Que foi o chamado dessa terra, né? Terra Mirim. A gente tá servindo, né? E quanto mais... E é uma tribo que tem muitos artistas, né? Curadores. Que também, né? Quando eu falo artista, ela só fica lá tocando. Não, não é isso. É artista da vida, é artista cantando, é artista dançando. É artista curando, se curando, né? Então, o que a gente quer fazer é justamente compartilhar tudo isso, né? E fazer com que mais corações estejam conectados com a Pachamama, né? Com o cosmos, com a Deusa Mãe, né? Que nos guia todo o tempo. Honrando sempre a Xamã, a geração Capim Santo, nossa geração mais velha. Que a gente honra todos os nossos velhos e velhas aqui, né? Que a gente tem... A gente fala de boca cheia, porque a gente honra eles. A gente sabe que um dia a gente vai estar lá, a gente cuida, a gente escuta, a gente toma bronca, né? E é isso mesmo, a gente tem que aprender, né? E a gente tá aprendendo nessa escola aqui. E a gente quer compartilhar com vocês, né? Eu tô aqui, eu sou Minachama, né? Muitos me conheciam por Bel, mas agora a vida me batizou, né? Com esse nome, Minachama, que é... Chama? Chama? É, KJ tem vários nomes aqui, viu gente? Ele vai dizer daqui a pouco. Então é isso, né? Falar um pouquinho dessa história do Terra Mínica. A gente faz trabalhos sociais e fazer as pessoas entenderem, principalmente da região metropolitana de Salvador, que 40% da água, né? De abastecimento de água que a gente tem aqui na RMS vem desse vale, né? Então são águas sagradas. Tá entre Simões Filho e Camaçari. É uma zona rural, há 28 minutos de Salvador, né? Quando o pessoal chega aqui, todo mundo fala, uau, isso existe e tal. E é mesmo, existe, é possível se viver em harmonia com a natureza, né? Aproveitando tudo que ela nos oferece, não só tirando, 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 mas comungando com os ciclos dela, né? Com os quatro elementos que são nossos avós, né? E com essa força poderosa que habita esse planeta, né? Que esse sistema Gaia, tanto nome que ela tem, né? Que essa força divina tem, né? Então a gente precisa entender a importância desse vale também, né? E a gente sempre fez muitas ações ambientais, de arte e cultura. Então eu preciso dizer a vocês que o público das comunidades do vale são também nosso público, né? Então quando a gente quer trazer o samba doiteiro, né? Existe a queimada da palinha, existe a dança de São Gonçalinho, né? Existem várias manifestações incríveis aqui, né? Da nossa expressão cultural, que é herdada pelos tupinambás, que a gente herdou dos tupinambás, dessa terra, né? Herdamos do povo, né? Da cor da noite, do povo africano, né? E dessa nossa matriz, que a gente também não pode negar, dos colonizadores, mas que também, né? No meio devia ter bastante gente boa também, né? Que são o povo da velha civilização da Europa, né? Então a gente tá num lugar muito imantado, com o rio Itambuatá, que dentro da RMS existem dois rios que estão limpos. Um deles tá aqui, que é o rio Itambuatá. E vocês vão ver, né? Como a gente conseguiu conversar com a natureza e ouvi-la e tentar fazer o melhor, né? Pra ela. Então é isso, pra vocês saberem onde a gente tá, né? Agora eu vou passar a bola pra Cajota, que vai falar um pouquinho dele, né? É que ele é assim mesmo, a gente fala um pouquinho, mas fala... Fala um massa. Vá, Cajota, valeu. Alô, família. Família Pachamama. É uma honra estar aqui representando, né? Nosso clã. É uma honra poder falar em nome da Pachamama, porque é o que a gente vive. É o nosso dia a dia, né? A gente aqui em Terramin, a gente vive Pachamama. A gente vive as estações do ano. A gente vive a colheita, a gente vive do plantio. Então a gente tá com uma natureza, a gente tá sempre se renovando, né? E esse chamado do Pachamama Cawley é isso. Vamos afirmar que a gente reconhece o planeta Terra. Nós temos que entender que nós somos seres cósmicos, habitando um planeta que flutua no espaço. Isso é divino, gente. Isso é fantástico. Quando a gente tem essa consciência de que somos e qual é o nosso papel dentro dessa casa que a gente habita, a gente se fortalece, a gente encara essa coisa de dizer assim, não, eu sou o Pachamama. Eu não sou um edifício, eu não sou um túnel, eu não sou um carro, eu não sou uma conta de banco. Não, eu sou o Pachamama, certo? É ela que nos alimenta, é o campo que alimenta a cidade. E a gente precisa honrar essa natureza que nos abastece de tantas coisas, tudo que a gente precisa. A natureza é capaz de suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Então o Pachamama Cawley nada mais é do que a junção desses curamores, das pessoas qualificadas, pessoas que conhecem, que vivem as medicinas, que praticam as medicinas e que estão aptas a chamar outros seres para compartilhar desses saberes ancestrais. Que são coisas que são passadas para a gente de gerações. Quando a gente fala que a gente honra os mais antigos, é exatamente porque a gente recebe essas informações, toda essa carga que a gente tem de coisas que a gente pode fazer em prol do outro. Então o Pachamama chama você para essa outra realidade. Vamos sair um pouco do concreto, dessa vibração cidade, vamos entrar na vibração medicina, vamos elevar o nosso padrão de pensamento, vamos ver coisas novas, vamos ver coisas diferentes. Então o Pachamama Cawley chama, o Pachamama chama você para viver essa realidade. Vamos viver essa realidade. De tantas formas, gente, é muita forma bonita. A gente, nesse festival, a gente está querendo apresentar uma pincelada, né? Lógico que a gente aqui na Terra Mirim, a gente se aprofunda em várias frentes, mas a gente se especializa em algumas, que são da nossa alma, que são chamadas da alma. Então eu, como residente de Terra Mirim, filho da xamã, eu posso dizer que hoje em dia sigo as medicinas. Primeiro, a medicina da natureza, que é essa que me desperta todo dia de manhã cedo, que me bota para dormir com as estrelas, que me faz sonhar, né? E segundo, as medicinas que podem ajudar os outros, né? Eu sou a Elasqueiro, vivo a medicina, planto medicina, colho medicina, preparo medicina e ajudo as outras pessoas que também querem medicina. E nesse festival, eu vou estar com um papel muito bonito, que é uma coisa que eu amo fazer, que é caminhar na mata, né? Que é uma música que eu estava falando. Caminhar na mata, os estudos científicos já provam, está em contato com o verde, está em contato com essas tantas formas geométricas que a natureza oferece para a gente, uma simples caminhada. A gente observar os padrões das folhas, observar os padrões das árvores, das formas geométricas, essa geometria sagrada que está em tudo. Se você tiver a olho para ver, você vai ver geometria, você vai ver sagrado em tudo. E a intenção da gente com esse festival é mostrar esse sagrado para vocês de forma simples, porque as coisas mais profundas são as mais simples. Por incrível que pareça um banho de rio, super simples, o rio está ali limpo esperando a gente, né? Pegar uma fruta do pé, coisas simples, mas que nutrem a gente de significado. A gente precisa ter significado, dar significado às coisas. Então, nesse festival, eu vou estar convidando as pessoas que querem se reconectar com a natureza, que querem passear na mata, que querem ver os animais, que querem reconhecer plantas, entender sabendo, está vendo essa planta aqui, essa planta serve para isso, está vendo essa outra planta, a casca disso serve, a raiz serve, o fruto, a folha, a flor, tudo isso é a natureza, tudo isso chama a gente para o essencial, chama a gente para isso, é isso aqui a presente, aqui agora. Nós somos Terramirim e nós somos o futuro, porque o futuro é ancestral. Gente, estou passando, meu boazão! Quero ver todo mundo aqui no festival, sem desculpa. Olha, depois de uma chamada dessa, eu vou chamar a dessa, por favor, né? O Ouro falou assim, uau, sabe as palavras? E aí, Ouro, Selminha também, né, Selminha? Um beijo enorme para você, Selminha, falando do poder de Aia, que o Cajota estava trazendo aqui para a gente, né, dessas medicinas. Assim, só alegria, gente. Ó, Lalita, nossa superintendente está aí olhando, viu? Isso aí, viu? Então, porque Terramirim também tem superintendente, né? A gente tem uma guia, né, que é a nossa grande pássara, que é a chamã, esse nosso farol, né? Que tudo vê, né, que tenta, e a gente tenta alcançar, né? Ouvir os saberes, né, desse ser tão lindo. Então, gente, Cajota está na mata, né? Quando ele fala de padrões geométricos, eu também vou estar oferecendo, né, para vocês, para todo mundo, para mim mesma também, estar com as abelhas, né? Que tem tudo a ver com a mata, né? A mata é abelha, abelha é mata. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem um meliponário aqui, em Terramirim, que se chama Alvelinda. Vocês sabem por que é Alvelinda? Então, é um meliponário, templo, escola, né? E onde a gente vai ter uma vivência de sensibilidade curativa, porque as abelhas, elas são seres extremamente curadores, né? Elas estão em contato com o que existe de mais refinado na natureza. É uma teia invisível que ela sustenta, que é a teia da nossa alimentação, né? Quando o Cajota fala que tudo a Terra pode nos dar, é verdade. E a gente tem que cuidar de todos os seres, para que ela possa nos dar, né? Então, se eu cuido de uma abelha, eu estou cuidando da alimentação de todo mundo. Se a gente tem um templo e a gente já espalhou milhões de colmés aqui no vale, tem uns produtores aqui, né? Meliponicutores, como a gente chama, né? Que são as abelhas nativas, gente, para quem não sabe, elas não têm ferrão. Elas têm o ferrão atrofiado, porque elas não precisam se defender dessa forma. Eita, caramba, pagou a luz, gente. É outra luz agora, vamos ver, essa alta é diferente. Então, porque a abelha gosta de trabalhar no escuro, viu, gente? Ela só produz mel no escuro, ela não gosta de claridade. Então, por isso que eu estou falando dela, ela apagou a luz. Então, e através das abelhas a gente consegue elevar a nossa frequência, como vou me remeter às palavras de Cajota, desse estudo científico, né? Do que a gente emite em resto, porque cada ser emite energia, viu, gente? É real, é científico. E a frequência da abelha, ela eleva a nossa frequência, assim como a natureza, né? Então, assim, quando a gente está num tempo de abelha, lá por si só, ela já está curando a gente. Só que quanto mais sensível a gente fica para ela, quanto mais a gente reconhece o papel dela na teia da vida, mais poderoso tudo fica. Então, quando eu tomo mel é diferente, quando eu ingiro um pólen é diferente, né? Para vocês terem ideia, a junção do pólen e do mel é o alimento perfeito para o ser humano. O mel está para o adulto, assim como o leite materno está para a criança, né? Só que a gente tem que medir as doses, né? Então, a gente vai estar, vou estar com vocês vivenciando, né? Esse meliponário, abrindo coméia, meditações. E também vou estar cantando com vocês, né? Que é comigo, com a gente, com a tribo, os nossos rezos, né? As nossas canções, a gente é uma tribo que celebra muito, né? A gente canta muito para a natureza, para os elementos, para eles saberem que a gente está aqui louvando eles sempre, né? Passando a mensagem. Então, vou estar junto, né? Vai ter muita música, gente, vai ter muita dança, vai ter as medicinas, quem mais? Aya, Guachuma, né, Cajosa? Sim. Canábis também, a gente vai estar. Canábis medicinal, a gente também. Cabana, cacau. Isso, cabana purificação, né? Para quem conhece, às vezes, Putemascar ou Soma Sagrada, aqui na nossa tradição, a gente tem o nome, né? De cabana da purificação. Então, é um processo mesmo, né? De purificação. Tem uns cabaneiras e cabaneiros incríveis. Inclusive, a próxima live vai ser Filhas da Lua, viu, gente? Então, se prepara aí, vem um quarteto aí, quinteto, lindo, as meninas, mulheres, né? Crianças, idosos, enfim. Tudo que habita em nós, enquanto seres femininos, né? Em corpos femininos, vão estar aqui também com vocês. Então, a gente vai estar em uma alta qualidade, sabe? E trazendo o senso de comunidade. Porque cada dia a gente vai ter o Partilhando. O que é o Partilhando, Cajosa? O Partilhando é uma oportunidade de você estar se conectando a partir do princípio básico de quando você cuida, você é cuidado. Isso aconteceu comigo, eu posso te dizer pra você, experiência própria, quando eu retornei pra Terra Mirim. Meu primeiro contato foi cuidar de Terra Mirim, cuidar dos espaços de Terra Mirim, cuidar da natureza em volta da Terra Mirim. E isso me curou de muitas coisas. Porque tudo que eu trazia de Mazela, eu consegui extrapolar do meu eixo, né? Pra fora, cuidando, amando, né? Quando você ama, quando você cuida, você automaticamente recebe esse retorno. E foi esse aprendizado que o Partilhando me trouxe. É uma doação, né? E a doação é uma forma de gratidão. Quando você doa, você está agradecendo por tudo que você recebe, né? É uma troca. E o Partilhando é cuidar dos espaços que vão nos abrigar nesses dias, né? Como o Minar falou, Terra Mirim é um espaço muito imantado. A gente já teve muitas pessoas que passaram por aqui que também demonstraram esse amor, também demonstraram esse cuidado. E esse cuidado reflete na própria Terra Mirim. Como a gente falou aqui, é um espaço imantado. Ele tem doses fortíssimas que você sente que ali teve mão de pessoas que dedicaram o seu tempo, dedicaram o seu amor no cuidado. Então, os espaços de Terra Mirim, eles carregam essa força de você passar por ali e saber que outras pessoas tiveram ali e você também tem que honrar e cuidar, né? E isso vai passando de um para o outro. Então, é aquela forma que você dá para você receber, né? E o Partilhando é bem essa parte mesmo. Pô, a Cajota é demais, né? Eu estou dizendo que ele fala pouco, mas quando fala, fala essas coisas bonitas, assim, né? Que coisa linda. E também nossas crianças estão aqui, né? Cajota tem três filhas, eu tenho uma filha. Então, elas também vivem em nossa cultura e vai ter um espaço para criança também no Festival Pachamama, né? Para a gente também estar acolhendo esses seres que já vêm com outros chips, né, galera? Já está com outra programação, graças a Deus. E aí a gente quer estimular, fazê-los conhecer, fazê-los experimentar. Assim, cada coisa o seu tempo, né? Ninguém está dizendo aqui que ninguém é obrigado a fazer nada. As crianças têm o papel de criança, adulto, mulheres, homens, seres trans, né? São convidadíssimos, sabe? Toda essa sigla, LGBTQI+, todos estão convidados. Está bem tudo igual, não tem sigla. É, mas para a gente não tem sigla, para a gente tem arco-íris aqui, ó. São seres, são seres humanos. Eles enxergam o presidente, o faxineiro, os seres humanos. Eles são tratados da mesma forma, com o mesmo respeito que todo ser humano merece ter, né? Aqui principalmente, porque aqui é um lugar de acolhimento, de receber a sua necessidade, né? Quando você vem para o festival, você procura um festival, o que é que você está buscando? Se pergunte, o que é que eu quero? Qual é a minha vontade? O que é que eu quero conhecer? E isso, o festival, ele está sendo moldado para atender esse público, entendeu? O que é curioso, que traz essa vontade de se conectar com essas formas e dá um start, né? Porque tudo na vida tem um começo. Como eu faço parte de Terra Mirim, eu posto muito Terra Mirim, eu sou Terra Mirim, vivo Terra Mirim. Então, as pessoas, a pergunta maior que sempre me vem é perguntando, como eu faço para chegar em Terra Mirim? Eu estou dizendo que o festival é a melhor forma, porque você vai estar num ambiente onde vai estar sendo apresentado de uma forma muito bonita, muito poética, muito lúdica as medicinas, né? Para que você se encante para esse mundo e veja qual é o seu chamado, o que é que te toca lá no fundo, o que é que te motiva a vir para esse festival, né? E o festival, como o Minas estava falando aqui, tem uma grade muito bacana. São três dias que dá para a pessoa entender e mergulhar, né? Começar a participar de Terra Mirim através do festival. É uma excelente oportunidade estar chegando, né? A gente ajuda a gente de ser vista e ver também. Exatamente, falou tudo. Até assim, aproveitar, né? Para a gente se encontrar, falar de coisa boa, sabe? Trocar. Sorrir, celebrar, entender que a natureza está aqui, ó, pronta para receber a gente a qualquer momento. Aqui, ó, ela está aqui. Eita, é uma... É uma broca. É uma broca. Cadê que broca? Aí, ó, isso aqui é Terra Mirim, gente. Está uma broca voando aqui no estúdio Zum Zum que a gente está, né? Nas nossas produções aí. Então, é isso que a Jota está falando. A programação vai estar saindo essa semana, né? A gente tem um blog spot, resolvemos reviver o blog, gente. Que é festivalpachamamachama.blogspot.com, certo? Está aí também, está... O pessoal escreveu aí, né? Tipo, oi, a Aniane, um beijo de coração. E dizer para vocês, né? Estamos há um minuto de acabar, viu, Cajosa? Dizer para vocês... É! Talvez o negócio é bom e assim. Talvez o negócio é assim. Olha, preste atenção, gente. Gente, essa semana a gente vai fazer sorteios. Anny, nossa grande comunicadora, vai estar anunciando nas redes de Terra Mirim, né? E aproveita, tem o primeiro lote que a gente está com preço solidário, tem um prazo. Então, vá lá reservar. A gente só tem 80 vagas nesse festival, né, Cajota? Então, se apresse, é em março, final de março, 25, 26, não, é 24, 25 e 26 de março. Né? Vamos ter a presença da Xamã, vamos ter os parentes aqui, Cariri, estamos trazendo, tentando trazer o pessoal Funior, né? O pessoal Aticum também, através da Cacica, que eu tenho conversado, Gracilda, maravilhosa. Então, assim, aproveita, vai ter sorteio, vai estar saindo as instruções aí no Insta de Terra Mirim. Acessem lá a programação, festivalpachamamachama.blogspot.com. A gente também tem o nosso site, terramirim.org.br. E também aqui o Insta, né? Arroba Terra Mirim. Vou acompanhando aí tudo. Olha, a Samanta entrou. É, muito inteligente aí. A gente está bem com ela. Beijo a todos aí, obrigado pela participação, foi lindo poder falar da nossa verdade, falar da nossa história, falar um pouquinho do festival e abrir esse convite, assim, generalizado. Gente, venham e tragam gente, vamos fortalecer essa corrente Pachamama, né? Vamos fortalecer todo esse universo que a gente sabe que está aqui precisando ser lembrado. A cidade precisa lembrar, como eu te falei, lembrar do campo. Se o campo não planta, a cidade não janta. A gente precisa fortalecer as medicinas ancestrais, os costumes, as coisas, as tradições, porque são elas que fizeram a gente chegar até esse ponto aqui. Se as civilizações evoluíram até esse ponto, foi porque antes vieram muitos outros, tá bom? Beijo grande nos corações de vocês todos. Beijo grande, gente. Mais uma vez, acompanhe nossas redes, nossas músicas, estão no Spotify também, né? Os nossos mantras raízes, né? Que são os mantras dos quatro elementos, nossos avós, terra, fogo, aguiar, nossa mãe, terra. E a gente, a gente pode orar a oração, né? Poxa, lindo demais. Então, vamos orar a nossa oração à grande mãe, pra fechar a língua, quero agradecer meu irmão. Gente, faz diferença ser irmão de sangue, faz. Não posso dizer que não faz. É uma honra, é uma honra estar aqui nessa família. Que a gente, na verdade, se reencontrou aqui em Terra Mirim, né? A gente sempre teve contato, mas aqui nossas almas disseram sim ao propósito, com o céu também, né? Sim, ao propósito, e tamo junto. E tudo maravilha. Anny, um beijo, viu, Anny? Um beijo, Selminha. Selminha, você é uma grande divulgadora, viu? Só a gratidão, ó. Vamos orar com a gente agora. Ora, sua grande mãe, né? Agradecer por tudo, sempre. Ora, sua grande mãe. Mãe nossa, que estás no céu, na terra e em toda parte, bendita seja a tua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor, que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte da nossa existência, que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe nossa, que estás no céu, na terra e em toda parte, que o propósito maior guie os nossos passos e que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra e assim possamos pulsar em um só ritmo. Que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Rei grande espírito, rei grande mãe, rei chamada Maria, gratidão, pôr terra brilhinha. Muito obrigado, família. Acompanha as redes da gente, viu? Em té. Tchau. Tchau.